E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui no Depois de Tudo novamente, só que eu quero dar uns avisos para vocês aí. E esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, para valorizar o pessoal que está online no servidor aqui durante os períodos de festas de final de ano. Por ter bem pouquinha, bem poucas pessoas vão fazer um evento bem legal. E também não é preciso aproveitar um pouco, porque eles são leais aí, né? Mesmo durante essas festas aí, estão no servidor, então vou fazer um evento aqui para o pessoal. Só que como eu disse, eu quero falar uns avisos para vocês aí antes. O primeiro deles é que o Trudis foi viajar, né? Então não vai ter como a gente colocar aí os mapas que eu faço no servidor. Porque o que eu fazia isso era o Trudis. E como ele não está aí, então não vai ter como fazer isso, infelizmente. Colocar os mapas e nem bases. Então por isso a gente vai ter que parar de vender agora as bases, né? Por um certo período de tempo, umas duas ou três semanas, até o Trudis voltar. Então por favor, não comprem bases, beleza? O pessoal pode comprar os vips normalmente. A gente vai estender a venda do VIP noel, porque está vendendo bastante, né? E o pessoal está gostando. Então a gente vai deixar o Trudis voltar de viagem aí, vendendo o VIP noel. O VIP noel vocês podem comprar aí, porque eu sei selecionar aí, colocar o pessoal de VIP noel. Então podem comprar de boas, que eu coloco vocês de VIP noel de boas. Não preciso do Trudis para fazer isso. Daí eu sei fazer. Já colocar bases e mapas eu não sei, então não vou nem tentar também. Porque eu não quero ferrar com o servidor aí, acabar, sei lá, errando alguma linha aí, apagando alguma coisa. E daí tendo que ser obrigado a... Quer dizer, não tendo como conseguir abrir o servidor depois de novo, né? Eu não quero que isso aconteça, então vou ficar na minha quietinho, não vou mexer em nada aí. Vou acertar os vips normalmente, aí eu posso acertar, que é muito facinho de acertar. Beleza, pessoal? Então, venda de bases aí interditada até o Trudis voltar. Mas os vips podem comprar de boa aí, que eu vou acertar quem comprar. Então vamos ao segundo aviso também. Segunda-feira, você não está vendo esse vídeo aqui na segunda-feira, mas eu estou gravando ele agora, no final de domingo. Acho que é umas quase 10 horas da noite já agora. Segunda-feira eu vou viajar, pessoal. Então eu vou ficar até quarta-feira fora, eu acho. Daí não vai ter como postar vídeos novos. Então esse vai ser um dos únicos vídeos dessa semana. Mas depois que eu não vou estar na viagem, eu vou continuar postando vídeos normalmente. Beleza, pessoal? Então vamos fazer a base aqui na pista de... Fazer o evento aqui na pista de skate. Mas antes, né, vamos ver se não tem ninguém aqui camperando. Acabei de ver um zumbi espalmado ali na frente, espalmado ali na frente. Cadê esse zumbi desgraçado? Já sumiu. Eu tinha vindo aqui antes, mas um cara tinha me matado, meu. Mas eu não sei onde que ele estava. Eu olhei para todos os lugares, não tem como eu ter me matado, velho. Eu estava em cima de um prédio. Eu fui tiro de sniper. Nem vi o tiro vendo. Onde é que está esse desgraçado? Ô, senhor, onde ele está? Não, não está aqui. Cadê esse desgraçado, meu? Vamos usar uma infra-red aqui, então. É infra-red que se diz? Nem sei. Acho que é in-freighted. Vamos ver. É infra-red. Cadê esses viadinhos? Cadê? Cadê? Cadê esse viadinho? Cadê? Eu estava lá em cima daquele prédio. O time só pode ter vindo daqui. Olha lá. Explodiu o carro, mas cadê a pessoa que estava no carro? Não ganhei o kill. Vamos lá. Está ali o corpo dele. O zumbizinho pulou ali. Vamos ver. Aqui está o carro do cara explodido. Tá, explodiu o carro, mas o corpo do cara ficou no meio da rua ali, parece. Só que eu tinha visto um zumbi correndo também. Tá, matei o cara, só que não contou como murder. Olha o corpo do cara. Ó, tinha arma boa aqui o cara, hein. Olha essa granadinha dele. Só o que me interessa é granada aí, véi. Foda quando liga... Quando pega alguma equipe, a Night Vision desliga. Mas não tem como esse morro pegar lá, onde eu estava. Não tem como. O cara falou que o que me matou estava no morro. Mas não tem como eu ter me matado de morro, cara. Não tem visão de lá, eu acho. Daquele prédio onde eu estava. Pelo menos pensei eu que não tem. Tem não, nem a pau. Pra gente ficar lá atrás, lá na frente. Quando dá umas bugadas aqui nesse... Nesse Night Vision aqui, tem que ficar desligando e ligando ela pra desligar. O itemzinho chato, hein. Se apareceram lá, eu estava aqui, né. Vai entender. Esse mod aqui, bugadão. Tem ninguém nas redondezas. Isso que eu não entendo, cara. Como é que aquele cara me matou? Bugou de novo essa bosta, né? Vamos vir pra cá. Zumbizinho morto ali. Estava dando uma corridinha pro lado. Foi agrado já. Tá, não tá aqui o cara. Foda. Eu vou fazer o evento logo aqui, tô nem aí. Porque eu não tô achando ninguém. Não sei onde que tá esse cara, meu. Não sei onde que ele foi. Pra ter visão minha de ir lá. Só se o cara estiver lá na puta que pariu. Só se for nessa linha aqui. Em alguma casa. De cima da igreja ali, será que não é? Ou de cima daquela placa lá. Vamos ver se daqui eu tenho visão de lá. Só pra... Né? Pra ver se ele não me matou daqui. Mas esse cara tem que ter que esse bagulho expandir lá, ó. A visualização pra poder me matar assim, eu acho. Que é um mod, né? Nossa, velho. Deu uma lagada monstra aqui. Que lag é esse? De FPS. É, ó. Só se tiver aquele mod lá de... De enxergar mais longe pra me enxergar lá. Pode ter me matado daqui de cima da igreja mesmo. Tô fazendo a perícia aqui. O laudo da minha morte. Essas coisas aí de CSI, pessoal. Você só vê aqui no canal do Pratsplay, meu. Ninguém procura saber como é que morreu. Eu procuro saber. Porque sabendo como eu morri. Eu aprendo a como matar. A pessoa. De jeito diferente. De jeito que eu já não sei, né? Que eu já não sei, na verdade, né? Conheço várias maneiras de como matar ninguém. Mas, né? Sempre que acontece uma coisa inesperada comigo, eu tento aprender como é que o cara fez aquilo. Pra fazer um dia com outra pessoa. Outra vítima. Então, eu vou fazer evento aqui na PC de skate mesmo. Tem ninguém. Se eu tomar um teco do nada, eu não sei onde é que vai vir. Porque, né? Putz. Eu averiguei todos os passos possíveis aqui de ter alguém camperando. Então, eu não entendo se alguém conseguiu me matar. Da onde eu estiver. Eu tô sem meu fone na cabeça. Também tô gravando. Correndo o pescoço. Não tô muito afim de pôr ele na cabeça agora. Tô com preguiça. Não quer ficar ouvindo barulho de tiro. Desouvido. Quero ficar sossegado em paz aqui. Tá. Uhum. Aham. Aham. Só se foi daqui esses prédios. Só pode ter sido daqui. Porque esse FD me matou. De algum daqueles prédios desse macaquinho podia estar. Deixa eu me esconder aqui atrás. Acho que não tem ninguém aqui. Beleza. Não é ali que tem ninguém. Tem ninguém ali. Então, vou fazer o evento aqui, pessoal. Pra acabar o vídeo, né. Matei um cara só no vídeo. Então, eu vou parar de gravar aqui. Rápido eco. Só pra me inscrever o comando aqui. Pra ninguém ver. Esse daí já volto. Valeu. Fui. Tá aí, então. Uma tendinha full. Cheia de itens. Tô falando com esse sotaque. Só pra zoar com vocês aí. Porque eu não tenho sotaque, né. Vocês sabem. Então. Vou avisar o pessoal aqui no global. Que tá tendo evento. Com uma tenda full. Eu nunca faço evento com tenda full. Tô fazendo agora só porque. Tem muita pouca gente. On. Durante essa hora aí. Tem muita gente que. Muita, mas muita gente mesmo viajou. Né. Já pra casa dos familiares. Pra passar o final de ano. Então, eu vou. Né. Vou. Dar um prêmio. Pra esses daqui que tão jogando ainda. Que não foram viajar. Fazer ainda. Avisar. Então aqui no global. Evento. Tenda full. Pista de skate. Ó. Já me mataram. Então tá pessoal. É isso daí então. Vou parar de gravar o vídeo por aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não se esqueçam então de deixar o joinha. Por favor do vídeo também. Se inscrever no canal. Viu? Não sei o dia que vem aquele tiro pessoal. Eu tava ali embaixo do bragulho. Tipo. Não tinha como ter vindo tiro em mim ali. Não tinha mesmo como ter vindo tiro em mim. Alguém me mantou de algum outro jeito. Pelas costas. Sei lá. Porque do lado ali não tinha como ouvir tiro. Eu tava escrevendo também. Não ouvi nada. Porque eu tô sem o fone. E. É isso daí então. Valeu. Eu tava escrevendo também. Falou então. Um abraço. Até mais. E. Ah. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não posso dizer uma coisa aí pra vocês. O que eu esqueci de falar. Então. Feliz final de ano pra vocês pessoal. Feliz Natal. Né. Atrasado. Eu esqueci de dar Feliz Natal pra vocês antes. Um Feliz Ano Novo também pra vocês pessoal. Pra todos os patriarcas. Né. Que estão assistindo aí o vídeo. E pra todos os patriarcas também que estão inscritos no canal. E que me acompanham. Muito obrigado mesmo. Pô. 8.200 patriarcas. Eu vou fazer um vídeo aí de 8.000 patriarcas. Muito tri. Tá pessoal. Só peço pra vocês um tempinho aí. Porque. É difícil arranjar. Tipo. Reunir o pessoal pra fazer o vídeo. Mas eu vou reunir o pessoal. Que vocês conhecem. Pra fazer um vídeo bem legal. Beleza pessoal. Bugou aqui. Não consigo andar pros lados. Que bug louco. Valeu então. Agora deu. Se bugou. Até mais. Um Feliz Natal de Ano pra vocês. Muita paz. Saúde. Felicidades. Pros patriarcas aí. Até mais então. E fui.